Mensagem do dia, com Juninho B.O. E aí, gente? Tudo bem? Aqui estou eu novamente, hein? Chegando para aquele momento especial do nosso dia, que é a nossa mensagem do dia. Obrigado, Deus. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo amor dedicado a nós. Obrigado, Deus, pela nossa vida e por tudo o que tem acontecido ao nosso redor. Obrigado às pessoas que fazem parte da nossa corrente do bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pegue as mais belas tintas e pinte uma linda paisagem. Pegue os seus belos sonhos e construa um castelo. Pegue sua fé e sua esperança e as coloque de sentinela neste castelo. Pegue sua força, seu amor e viva bem neste paraíso construído por você. Não se esqueça. A sua vida tem a cor que você pinta. Seu castelo tem o tamanho dos seus sonhos. Sua fé e sua esperança têm a dimensão do medo. Do seu medo. E a sua força e o seu amor têm a grandeza da sua alma. Que a gente tenha força para tirar o que faz mal de nossas vidas. Que a gente consiga entender que, na verdade, a gente não precisa de certas coisas. E que o que vale é a paz, o espírito e o preço que estivermos que pagar por ele. Que a vida que perdemos e ganhamos o tempo todo, que na vida é assim. Que a gente possa ter coragem de amar e acreditar em si. Não há o que temer, tirando o que nos pesa, o que não nos põe para cima, o que não nos deixa bem. Mas aquilo que nos faz mal, que sobrecarrega, tiramos tudo isso. Fica muito mais fácil conseguir caminhar. Que a gente tenha a firme determinação de arrancar as ervas da linha do caminho. Mesmo que dê bastante trabalho. Mesmo que pareça ruim. A que a gente possa. Que a gente possa fazer o que for preciso para fazer o nosso jardim florir. Aprendi que não devo me importar com comentários que não vão mudar minha vida. Na minha vida, até agora, descobri que, na verdade, só há dois tipos de pessoas. Aqueles que estão com você e aqueles que estão contra você. Aprenda a reconhecê-los, pois eles são frequentemente e facilmente confundidos um com o outro. Deus sabe quem colocar na nossa vida, da mesma forma que sabe quem tirar. Agora, o bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida com paixão. Perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Um dia é uma página em branco na sua vida. Escreva apenas o que vale a pena. Esta é a nossa mensagem para hoje. Textos enviados pela Adria Michalski e também pelo Amaury de Seara Santa Catarina. Muito obrigado a você. Uma excelente semana. E que Deus nos abençoe. Que tudo aconteça conforme o planejado dele para todos nós. Beijo grande no coração. Um abraço apertado e carinhoso. E Deus abençoe as nossas vidas sempre. Tchau, gente.